Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Júnior Viana durante a apresentação Ele resolve dar oportunidade a fã e acaba ficando sem reação Pois o fã acabou lhe surpreendendo quando começou a cantar Mas a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o próprio Júnior Viana O que acontece rapaziada? Um vídeo do cantor vem sendo bastante compartilhado nas redes sociais E ele vem recebendo vários elogios Pois durante a apresentação dele, ele acabou cantando um louvor E o público simplesmente teve uma reação excepcional E o público processo de então Outro Amém. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Júnior Viana cantando este louvor e o público foi lá e começou ali a cantar juntamente com ele. Eu achei isso muito top e eu acho que não só Júnior Viana, mas como outros artistas também, deveriam sim, em vez de nunca, cantar um louvor em seu show ou quem sabe lá em todos os shows. Mas enfim, e você, o que achou aí do público cantando esse louvor juntamente aí com Júnior Viana? Ah, antes de me ouvir o conteúdo envolvendo o cantor, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para você sobre nossa ação digital. Você já pensou em ganhar 5 mil reais com apenas 50 centavos? Se sim, o Perfilmson Isla está com uma campanha de 50 centavos para 5 mil. Para isso é muito simples. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais. Pois é rapaziada, lembrando que o link da nossa ação digital está aqui na descrição e com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais. E o sorteio ocorrerá pela Federal assim que todas as cotas serem vendidas. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês já é um vídeo antigo, porém ele começou a viralizar novamente envolvendo o Júnior Viana. O que acontece? Ele estava cantando ali normalmente e aí um fã estava assistindo sua apresentação quando ele foi lá e pegou o microfone ali de Júnior Viana para cantar uma música. Porém este fã acabou surpreendendo o Júnior Viana com seu grande talento vocal. Dá para ver nitidamente que Júnior Viana ficou surpreso quando viu o grande talento desse cantor. Júnior Viana com seu grande talento vocal. Júnior Viana com sua apresentação quando ele foi lá e pegou o microfone ali de Júnior Viana com seu grande talento. Eu acharia assim que esse rapaz aí, esse senhor, deveria ter muito mais chance aí no meio artístico porque ele canta pra caramba. Lembrando a tudo né rapaziada que o link da nossa ação está aqui na descrição. E muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.